A próxima temporada será uma temporada muito importante na história do Barcelona. Após os escândalos financeiros das últimas temporadas, que afundaram o time em campo, o Barça está tentando se reorganizar para montar times competitivos para fazer boas campanhas. A grande questão é que a situação financeira ainda é muito delicada. Então, para o Barcelona contratar nomes de peso, como Lewandowski e Rafinha, irão precisar liberar algumas peças do seu elenco para abrir espaço financeiramente para os reforços e para mudar também a qualidade da equipe. Ao final da última temporada, o técnico-chave já havia sido bem claro de que grandes mudanças precisam acontecer. O trabalho no escritório é mais importante do que no campo. Temos que mudar muitas coisas. Temos que nos reforçar bem, senão não podemos competir. Nesse sentido, o jornal Catalão Esporte revelou uma lista de dispensas do time do Barcelona que conta com 11 nomes, alguns jogadores de muita importância. Você irá conhecer todos eles após a vinheta. Você certamente está cansado de gastar 300, 400 reais nas suas camisas de time, né? Porque eu também estou. Então, por isso, o canal é parceiro agora da loja Maestro das Peitas. Uma loja que tem camisas da melhor qualidade para você adquirir por um preço bem mais acessível. Detalhe, eles entregam para todo o Brasil e eles também personalizam a sua camisa se você quiser. Eu vou deixar o site para você conferir quais modelos eles têm disponíveis aqui na descrição. E na hora da sua compra, não se esqueça de utilizar o cupom que eu consegui para vocês, VINIVEINER, que vai garantir mais 10% de desconto. O Esporte divulgou que a lista de dispensas do Barcelona abre com o goleiro brasileiro Neto. Neto está com 32 anos, tem contrato com o Barça até 2023, mas atuou em apenas 4 jogos na última temporada. Ele já há um bom tempo vencendo reserva do Ter Stegen, joga muito pouco, Então, por isso, o Barcelona está querendo liberá-lo. E o próprio Neto também tem a ambição de ser mais importante, de ter mais minutos atuando por outro time. Então, a tendência é que nessa janela o Barcelona tente negociá-lo com alguma outra equipe. 4 jogos é realmente um número muito baixo. Agora, indo para a lateral direita, temos um jogador que foi até bem aproveitado na última temporada, Mas já está na lista de dispensas, porque ele tem um valor de mercado considerável E pode reforçar o caixa do Barça, para aí sim o Barça tentar contratar Rafinha, Lewandowski. Estou falando, no caso, do lateral direito americano Serginho Dest, de 21 anos. Jogador jovem, tem bastante potencial ainda a ser desenvolvido. Ele tem contrato com o Barcelona até 2025 e participou de 31 jogos na última temporada. Então, ainda mais agora que o Daniel Alves não renovou seu contrato, Na teoria, o Dest iria seguir como titular. Acontece que o Barcelona, especialmente para a defesa, vem se reforçando E pode, em breve, anunciar também o Aspilicueta, que pode vir do Chelsea. Então, como isso, a ideia é abrir espaço e o Dest é o cara que tem um valor de mercado interessante. Agora vamos para a zaga. Na zaga, grandes mudanças devem acontecer no Barcelona. O Ronald Araújo está ganhando cada vez mais espaço. O Eric Garcia contrataram agora o Christensen, que chegou do Chelsea. Então, alguns nomes, o Barcelona ou vai negociar em definitivo ou vai emprestar. Um dos nomes é o zagueiro de 23 anos, Oscar Minguessa. Contrata até 2023, então não é um contrato longo. E ele atuou em 27 jogos na última temporada. O Minguessa, por vezes, fez até a lateral direita, jogou na zaga, até improvisado na lateral esquerda. Mas é o cara que provou não ter o nível para o que o Barcelona almeja, que é um time competitivo que possa brigar por títulos. Então, ainda mais agora com mais concorrência no setor defensivo, Minguessa está fora dos planos. Um zagueiro com o Barcelona já tem negociações encaminhadas para emprestá-lo para o Tottenham na Inglaterra é o zagueiro francês Clemente Lengeli. Ele tem 27 anos e tem contrato até 2026. Foi, sim, bem aproveitado na última temporada, participando de 26 jogos. Mas é aquilo. Ele nunca jogou no Barcelona o futebol que fez ele ser contratado no Sevilla. Até algumas falhas bem bestas. Então, agora, ele está sendo emprestado ao Tottenham por uma temporada. Por lá, ele vai chegar com moral porque o Antônio Conte pediu a sua contratação. Então, é mais um jogador que traz um alívio para a folha salarial e abre espaço para jogadores que estão chegando, como o Christensen, que eu citei. Um jogador que causa muita polêmica na Cataluña porque ninguém entende como o seu contrato foi renovado até 2026, é o zagueiro francês Samuel Ontiti, que está agora com 28 anos. Talvez você se lembre do Ontiti, da época que ainda Messi, Neymar e Soares jogavam juntos no Barcelona. O Ontiti teve o seu contrato renovado até 2026 e é um cara que há muito tempo não consegue jogar. Seja por falta de oportunidades mesmo, que o próprio técnico não enxerga para ele, ou, às vezes, também por lesões. Então, o Ontiti tem contrato ainda até 2026 e ele atuou em apenas um jogo, isso mesmo, um jogo, na última temporada. Então, é mais um jogador que também está totalmente fora dos planos. Agora nós vamos para o meio campo. O primeiro nome aqui é um jogador que estava emprestado ao Besiktas da Turquia na última temporada, já porque o Barcelona não enxergava espaço para ele, que é o meia-bósnio, Mihálen Pjanic. Está com 32 anos e tem contrato ainda com o Barcelona até 2024. E o Pjanic acabou não por culpa dele, mas ele é mais uma dessas negociações do Barcelona que ninguém entende que aconteceram no passado. O Barcelona tinha o Arthur, o Arthur, ex-grêmio, ex-seleção brasileira do seu elenco, que é um jogador ainda jovem. E o Barcelona praticamente trocou o Arthur com o Pjanic, numa negociação com a Juventus. Acabou contratando um jogador veterano e deu em troca um jogador jovem ainda com potencial a ser desenvolvido. Um jogador que nunca se encaixou no Barcelona e é mais uma peça que deve abrir espaço no elenco é o meia-rique Puig de 22 anos. Ele também tem um contrato curto, só até 2023, e participou de 17 jogos na última temporada, mas a maioria deles entrando no final das partidas. Até, desde a época do Ronald Coleman, já não enxergava um espaço por rique Puig na equipe do Barcelona. E agora, por exemplo, que o QC foi contratado, então o meio-campo do Barcelona vai ficar ainda mais concorrido. Bernardo Silva também está na mira, então Puig, Pjanic, todos eles serão negociados. Agora nós vamos para o ataque, porque como eu citei na introdução, para o ataque o Barcelona tem grandes sonhos. Lewandowski, Rafinha, para esses jogadores chegarem, outros têm que sair. É a lógica. Então, o primeiro nome que o Barcelona pensa em negociar, Reimanagi. Ele é um atacante de 25 anos, talvez você nem o conheça, porque ele realmente nunca teve relevância alguma dentro do time do Barcelona. Tem contrato só até 2023 e passou a última temporada emprestado ao Spezia do futebol italiano. Um jogador que chegou no Barcelona como uma promessa, mas também a princípio não será aproveitado, é o atacante português Francisco Trincão, de 22 anos. Tem contrato com o Barça ainda até 2025, mas já passou a última temporada emprestado ao Wolverhampton. Um jogador que está fora dos planos também, e o Barça quer nomes de mais peso. Até por isso, o Trincão joga na mesma faixa de campo do Rafinha, e o Rafinha hoje é a prioridade de contratação. Um jogador que teve sim um desempenho bom na última temporada, mas tem um contrato curto, e por isso o Barcelona está pensando em negociá-lo, é o atacante holandês Memphis Depay. Depay está com 28 anos, como eu disse, um contrato ainda. De um ano, e na última temporada ele foi bem. Antes das chegadas de Ferran Torres, Adama, Aubameyang, ele quem vinha sendo o grande destaque do Barcelona, mesmo nas fases ruins. Foram 37 jogos, 13 gols e duas assistências. O Barça pensa na sua saída, mas o Depay quer muito permanecer. E o último nome da lista é o atacante dinamarquês Martin Brightwhite. Jogador de 31 anos, que tem contrato até 2024, mas esse também, há um bom tempo, já está fora dos planos. Tanto que o Brightwhite acabou atuando em apenas 4 jogos na última temporada, um número também muito baixo. Ele acabou chegando ao Barcelona logo após a saída do Suárez, então existe aquela sombra de que ele não é um atacante para o nível do Barcelona. Ainda mais agora com o Barça já acertado com o Lewandowski, faltando apenas agora o acerto com o Bayern. Então o Brightwhite é um dos nomes que com certeza dará adeus ao clube. Agora eu quero saber de você. Alguém dessa lista você acha que ainda pode contribuir e merece uma renovação? Me conta nos comentários quem você acha que merece uma segunda chance e quem, na sua visão, o ciclo já chegou ao fim. Então bom galera, esse foi o primeiro vídeo dessa sexta-feira. Espero profundamente que todos vocês tenham gostado e muito obrigado por você ter acompanhado esse vídeo até aqui. Para você que tiver gostado, não se esqueça, deixa o like, se inscreva no canal, compartilha, põe a sua opinião nos comentários e me siga na minha rede social. E claro, você que quiser comprar camisas de times e seleções com preço diferenciado, qualidade e entrega para todo o Brasil, conheça o site do Maestro das Peitas. Vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Então é isso galera, tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Vini Weiner aqui, valeu, falou e fui! Vini Weiner aqui, valeu, falou e fui!